Meus amigos e minhas amigas, eu estou de volta! Para você que já sabe e já acompanha meu canal, em um último vídeo eu vim aqui para o supermercado Messejana, o R100 Messejana. E aí, meu amigo, o negócio estava lotado, lotado, fila gigante para entrar. Com isso, eu não vou conseguir entrar, obviamente. E aí, eu estou voltando e ao voltar, eu vou voltar, porque não deu para entrar. E aí, vamos fazer esse rolê de volta, vem comigo, pega uma carona aí comigo, vamos dar um rolê e ver qual é que é. Vamos passar ali por Messejana, voltando, pegando um pouco de BR e vamos lá para os lados da Parangaba. É uma previsão de um rolê de 16 km de distância. Mais ou menos isso, bastante chão para andar. O farol abriu ali e aí eu fiquei sem conseguir entrar, porque o carro não deixou entrar. É, muito carro. Vamos fechar ali e agora eu vou conseguir passar. Vai, 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 mas o povo não deixa de passar no farol vermelho, meu, pelo amor de Deus. O que é que é isso, meu amigo? Agora vai. O GPS estava me mandando ir para outro caminho ali, mas voltar para onde eu vim é muito mais simples, né? Vendo o caminho de volta aí, deixa eu até ver aqui mais ou menos qual vai ser o trecho. Isso mesmo. Vamos lá. Cidade de Fortaleza, uma sexta-feira às 10h50 da manhã, saindo de Messejana. Olha o rolê que a gente fez aí, ó. Dá uma olhada. Esse é o rolê. Olha isso, meu amigo. Que beleza, hein? Passando aí por todas as ruas da cidade de Fortaleza, saindo de Messejana, indo lá para as proximidades da Parangaba. Vamos lá. Ele está me pedindo umas rotas diferentes aqui e eu vou seguir o GPS. Eu gosto de seguir o GPS, porque o GPS sempre me mostra umas rotas meio doido, sabe, às vezes. E eu gosto disso. À noite eu não faço essas doidiças, né, óbvio. À noite eu sigo os caminhos que eu conheço. Mas de dia eu gosto de entrar em umas furadas, sim, mas é umas furadas boas. Umas furadas no bom sentido, que eu quero dizer, né? Conhecendo as ruas estreitas aqui de Messejana. Olha isso, gente. Opa, vai passar, passou, não preciso passar manteigrão. As ruazinhas estreitas aqui. O caba está virando aí para todo lado, hein? Agora ele larga sem um pouco mais aqui. Aqui ele já está me levando para ir para a BR, tá? Por isso que ele faz esse caminho aqui. Ali na frente ali eu já pego já a BR 116 sentido cidade. Aí ele faz esse caminho meio aleatório aqui por dentro. Já fiz esses caminhos antes, quando eu vim visitar outros clientes aqui também. Não é a primeira vez, não. Inclusive eu costumo sair aqui, nessa ruazinha aqui. Exatamente aqui. Exatamente aqui. Aqui, essa rua aí da frente é a Padre Pedro de Alencar. Ela que a gente vai pegar agora. Vamos pegar a direita sentido cidade. Mas é só um trechinho, só para sair. A Fiat Strada ficou bonitinha, hein? Essas picapezinhas são uma delícia de dirigir, cara. Antes eu andava na Saveiro. A Saveiro 1.8. A mais completinha. Não é aquela Sport lá, né? É a normal. Mas é uma delícia de carro. Na estrada, meu amigo. O carro anda demais quando está vazio. Você põe só um pezinho atrás, só para balancear. Nossa, fica bom demais para dirigir. Vamos lá. Seguindo viagem. Não esquece, hein? Não esquece de dar o like. Não esquece de se inscrever no canal. Porque o seu like é o combustível que move este carro. Apesar de que este carro é bem econômico, mas ainda assim ele precisa do seu like, né? Vamos mirar aqui a esquerda. Olha, os homens estão guardando alguma coisa aí, hein? Ah, não. É cimento. Achei que era um presunto. É um saco de cimento. Nas entranhas aqui do bairro Mersejana, passando aqui por vários lugares, é os golzinhos à venda aí, ó. 24 vezes no cartão, hein? Comprar um gol. Aqui eu vou direto na BR aqui, nessa rua que eu estou indo, é para já desembocar ali na BR. Bastante arborizado por aqui, né? Tem a pracinha com atividades públicas aí, ó, legal. Campinho, parquinho, quadra. Tante coisa legal. Tem umas avenidas grandes por aqui, né? Depois eu venho fazer umas filmagens aqui nessas avenidas. De ponta a ponta também, para vocês verem como tem outras aí. Olha a BR ali na frente já. Vamos pegar a BR 116, sentido Cidade de Fortaleza. Óbvio que nós já estamos aqui dentro da cidade de Fortaleza, né? Estou saindo do bairro Mersejana. A gente fala sentido Cidade porque geralmente é o sentido centro da cidade, então é assim que a gente nomeia esse sentido que a gente está indo. Porque eu estou indo de sentido mais a fundo na cidade. O sentido de lá, de quem está vindo ali do outro lado, é o sentido de quem está saindo da cidade. Vamos aqui para a faixa do meio, porque a faixa do meio sempre dá mais visual para vocês e ao mesmo tempo é a melhor faixa de rolamento. A faixa da direita é a faixa rápida, para quem anda mais rápido, para quem quer andar mais rápido. A faixa da direita é a faixa da esquerda, né? A faixa da esquerda é a faixa mais rápida. É essa daí, ó, que está do lado esquerdo aí agora. A faixa da direita, para quem está aqui do lado direito, os caminhãozinhos pequenos aí, branco, o carrinho preto, é a faixa de acesso, que é por onde os carros entram, e também é a faixa mais lenta, para quem vai andar mais devagarinho e tal. Então aqui, no meio, é para quem quer andar exatamente na velocidade da via. É o que eu sempre faço. Às vezes eu pego lá, às vezes eu pego aqui. Quando o carro, por exemplo, tem um caminhão aí na minha frente aí, né? Quando o caminhão está andando muito abaixo da velocidade da via, aí eu passo para o lado esquerdo, ultrapasso ele lá na frente e volto para a faixa do meio, faixa de rolamento mais suave que tem. Eu vou sair da frente do caminhão, óbvio, sair da frente não, sair de trás, para que vocês tenham um visual melhor da via. Então vamos lá. E aqui eu já volto de novo para deixar os apressados passarem, e eu segui minha viagem aqui nos meus 60 km por hora, que é a velocidade da via. BR-116, quilômetro 8, sentido capital. Capital do Ceará, Fortaleza. Então se você vem do sul do país, da região mais sul do país, ou de alguns outros estados aí do Nordeste, que fica mais para baixo, Pernambuco, Paraíba, Bahia, e etc., você vai entrar em Fortaleza por essa via aqui. Exatamente essa é a entrada de Fortaleza. elaide. Nowa é a entrada de Fortaleza. Fantastia também. Nublada, hein? Cidade de Fortaleza nublada, já choveu hoje pela manhã Choveu hoje pela manhã aqui e tá nublado Tá começando o período de chuva, né? Já é beirando agora, tá no outubro ainda, tá recente, vai Mas já começa a mudar o clima pra chuva E calor, meu amigo, calor de matar Por aqui é assim, né? Quanto mais quente, mais chuva O carrinho ali tá invadindo a faixa total aí, quase bate nele Seta não usa, deve ser novo, o carretão novo que não tem seta ainda Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pra quem mora na cidade de São Paulo, aqui é equivalente a marginal de ET Pra quem vai chegando em São Paulo ali Pra quem vem do sul também, do sul do estado Quem vem do sul do estado, vai subindo É equivalente a marginal de ET Que inclusive é BR116, tá? Só pra você saber, lá também é a mesma BR Você seguir direto essa BR aqui Você vai bater lá no sul, direto, sem sair dela Sem sair um segundo dela É uma tirada só, já fiz esse trajeto, inclusive Já saí lá da Serra da Ibiapaba E peguei a BR116 aqui perto de Fortaleza E desci direto até São Paulo, de carro Na época estava num polo Foi eu e meu irmão E aqui como a própria placa fala ali em cima Essa faixa do meio, se você seguir nela direto, sem sair dela Você vai entrar lá no centro de Fortaleza A faixa da direita, ela vai levar você para as regiões de Meireles e Praia de Iracema Se você seguir ela E se você seguir a faixa da esquerda aqui, a mais rápida Ela vai te levar para a saída de Fortaleza no sentido norte Mas só que eu vou acessar aqui agora a saída Para me pegar a saída do aeroporto Que é isso que eu vou fazer agora Então estou saindo aqui para pegar o acesso ao aeroporto E depois dessa obra aqui, dessa saída Ele era um viaduto pequenininho, cara E duas faixas só E os caras multiplicaram para bem umas seis faixas Ficou uma maravilha Tudo mudou aqui e ficou muito, mas muito bom Essa obra foi uma obra bem feita Foi uma obra rápida Poucas vezes você vê isso acontecer no país Essa aqui os caras capricharam Aqui a gente parava, não precisa mais parar Porque tem a faixa exclusiva de acesso Aí quando eu dou esse acesso aqui Eu já viro para o outro lado aqui Para a faixa mais no meio Porque aqui ela já se torna a faixa de saída de novo Para quem quer pegar a BR Bem aqui E aí eu vou de novo mais para o meio aqui Porque é onde eu vou acessar o sentido aeroporto Então são quatro faixas que tem em cima do viaduto Isso só indo, né? Porque do outro lado também tem quatro Ficou muito grande esse viaduto Um acesso muito bom Desafogou demais aqui o trânsito E aqui, exatamente aqui onde eu estou Era muito fundo Muito, muito fundo Pra você ter ideia É que o posto de combustível que está aí do lado direito Precisava subir uma rampa para entrar no posto Agora não Agora o posto está equivalente, ó Então eles aterraram bastante aqui Aterraram muito Mais ou menos uns Deve ser uns dois metros, viu? Quase Um metro e oitenta Por aí, um metro e tanto Muita coisa mesmo Fizeram esse aterro E desse aterro Parou o alagamento que tinha aqui, né? Pra quem já andou por aí Que tinha alagamento Sumiu Peguei aqui, ó A saída para o aeroporto Que já é a avenida do aeroporto Alguns trechos dessa avenida Você pode andar a oitenta quilômetros Outros trechos, setenta quilômetros Então vamos aqui andar a oitenta quilômetros Que é o que pede aqui neste momento O que é oitenta quilômetros 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.